Um homem foi assassinado na vizinha cidade de Cambé. As investigações da polícia já levaram, inclusive, a localização de pessoas que estariam envolvidas com este caso. Eu fui até o Instituto Médico Legal hoje pela manhã para conversar com o perito que esteve lá no local. O doutor Rafael Greve foi quem esteve por lá fazendo levantamentos de como a coisa teria acontecido e ele nos trouxe detalhes importantes. Parece que o assassinato não aconteceu naquele local. Parece que não. Parece que fizeram o que fizeram com esse moço e o levaram para lá para literalmente desovar o corpo dele. Agora, uma outra coisa também que chamou a atenção e deixou todo mundo estarecido. Os caras cortaram a genitália desse rapaz. O que será de mensagem que tem através desse ato, hein? O corpo sem vida de um homem, inclusive com as genitálias arrancadas, foi encontrado na vizinha cidade de Cambé e veio aqui para o IML. A intenção aqui no IML é descobrir o que causou a morte dele. Exatamente. O corpo foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal para o exame de necropsia, a fim de descobrirmos a causa da morte. Pudemos identificar esta lesão na região pubiana. Encontramos também no cadáver um tecido envolto no seu pescoço, com a presença ali de escoriações na região da nuca, na região anterior do pescoço. Então, nós estamos aguardando o exame aqui do médico legista para sabermos o que de fato causou a morte. Se foi o estrangulamento, oriundo aí da presença desse tecido no pescoço, se foi a questão da hemorragia mesmo na região pubiana. Enfim, estamos aguardando esse laudo pericial do legista. Arrancaram a genitália? Exatamente. Bem nessa região, pudemos verificar essa lesão ali. Arrancaram mesmo a genitália. A Polícia Civil está investigando o porquê desse tipo de lesão, a razão pela qual os autores desse delito escolheram fazer isso. Então, a Polícia Civil está investigando. Aconteceu na madrugada? Certamente no início da madrugada, uma vez que o corpo já se encontrava em rigidez cadavérica, né? Então, isso aconteceu ali no começo da madrugada e o corpo ficou por ali. Tem gente que não compreende, mas o trabalho do senhor não é de determinar a causa da morte, é de fazer o levantamento do local. Isso, inclusive, o corpo apresentava também lesões, escoriações, características de arrasto, né? Então, tudo isso estamos avaliando para ver se o local da morte foi ali mesmo, ou se o corpo teria sido arrastado até aquele local, ou arrastado em outro local e apenas desovado ali. Então, estamos realizando essas diligências aí para compreendermos melhor a dinâmica desse crime. Então, vamos lá.